Oi livreiros, meu nome é Laís, eu sou da equipe de produtos da Estante Virtual e nesse primeiro Estante Explica eu vou mostrar para vocês uma melhoria no cadastro manual de livros. Agora é possível cadastrar um livro só usando o ISBN. Vamos ver como é que funciona? No site da Estante Virtual, você vai até o painel do livreiro, clique em acervo no menu e em seguida em adicionar livros. Aqui você vai digitar o ISBN do livro, eu vou usar a Fúria dos Reis do George Martin e uma outra opção mais prática que você tem é usar um leitor de código de barras, então o campo precisa estar selecionado e em seguida você vai usar o leitor que já vai identificar o ISBN do livro e trazer a capa ilustrativa e os detalhes desse livro. Alguns campos já vão vir preenchidos para você e outros você vai precisar preencher. Por exemplo, o código de barras é opcional, você não é obrigado a preencher. O tipo de livro já vai vir como usado, se você quiser trocar você pode trocar para novo. A Estante é um campo obrigatório, então ele vem marcado de vermelho. O idioma vem como português, mas também é possível trocar. O autor, o título e a editora vêm preenchidos, assim como o ano. A edição não vem preenchida. O preço você define e a descrição é muito importante para os livros usados, então aqui você vai dizer se o seu livro tem alguma capa amarelada, miolo amarelado, se tem alguma marcação dentro do livro, se essa marcação foi feita de caneta ou a lápis. O peso do livro vai vir certinho, exatamente o quanto o livro pesa, então se for necessário você pode editar para adicionar o peso da embalagem. Em capa você pode adicionar uma foto do seu exemplar, então pode ser que o livro tenha uma capa ilustrativa já cadastrada, mas você sempre pode optar por tirar uma foto do seu exemplar para colocar aqui. O campo categoria e localização na livraria são campos para o seu controle interno, eles não são obrigatórios, você só vai preencher se for te ajudar na hora de se organizar. E depois é só clicar em adicionar. O livro vai aparecer na sua listagem de acervo, clicando nesse link você consegue ver ele na loja. E é isso, livro cadastrado. E aí, gostaram? Essa é uma forma de facilitar o cadastro e de você manter o seu acervo sempre atualizado aqui no site virtual. Esse espaço foi criado para a gente dividir com vocês as novidades e atualizações do site. Então, se quiserem falar com a gente, comenta aqui no vídeo ou então entra em contato com o nosso atendimento. Você acha o link aqui na descrição. Até mais!